Música Levanta dessa cama e vem Vem bagunçar também Mostra pra todo mundo que você é melhor que tem Grita mais alto Que o planeta vai ouvir Se todo mundo canta Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Yeah, 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 yeah Eu sou o Lucasquinho e todos me vão ouvir De Brasil, Argentina, eu vim a lucir Nami poderá callar e com minha amiga Pablo Nós vamos abraçar Yeah, 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 yeah De tu nome, só me, desce e vai De tu nome, só me, desce e vai De tu nome, só me, desce e vai Levanta dessa cama e vem Vem bagunçar também Mostra pra todo mundo que você é melhor que tem Grita mais alto Que o planeta vai ouvir Se todo mundo canta Vamos fazer barulho 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 Oh, 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 oh. Obrigado.